Abertura Saudações Portugal, nós somos anónimos. Já devem ter ouvido o falar de nós. Nós desencadeamos algumas das maiores manifestações mundiais. Roubamos os segredos tóxicos aos governos, identificamos corruptos, expusemos pedófilos. Lutamos contra o sistema corrupto e a opressão do povo. Muitos devem interrogar-se porque usamos máscara, quem são os líderes? Existem múltiplos movimentos que apelam a uma coisa ou outra, com os quais te identificas até que os seus líderes são corrompidos pelo poder e pelo dinheiro. Aqui está a nossa diferença, não temos líderes, não temos opinião política, credo, a raça ou sexo, não temos idade nem classe social. Onde houver injustiça, onde poucos exploram muitos, onde a corrupção e o poder político esmagam o povo, nós estamos lá para fazer justiça. Nós não somos uma associação ou um movimento, somos um e somos todos, somos o padeiro, a costureira, o carpinteiro e a advogada, somos o estudante e a professora, somos o eletricista e a cabeleireira. Estamos em todo o lado e qualquer um pode ser parte de nós, somos todos e somos um. Somos os 99%. Por trás desta máscara não está uma pessoa. Um indivíduo pode sucumbir às tentações do protagonismo, ser cedida como um líder. Nós não temos líderes, nós somos os oprimidos. Somos a maioria explorada pelo poder corrupto, somos região. Um indivíduo pode ser abatido ou preso pelo poder corrupto. Pode cair e ser impedido de lutar, mas nós não somos um indivíduo. Por trás desta máscara não está um rosto, mas sim uma ideia. E as ideias são à prova de bala. Nós somos o enxame que se revolta contra o sistema. Contra esta escrivatura silenciosa que ninguém admite, mas todos sabem que existe. Tu és parte de nós, parte dos 99% que estão oprimidos, tu és anónimo. Tu já és um de nós, agora acorda e luta. Unidos por um, divididos por zero. Nós somos anónimos, nós somos região, nós não esquecemos, nós não perdoamos. Esperem justiça. Portugal já não é uma nação. É um local onde o povo é oprimido enquanto os ricos e poderosos processos prescrevem. Deviam-lhe hoje sem ser feita justiça e a maioria da classe política rouba-se em Persegonha. Enquanto o povo é explorado, o estado da nação chegou ao limite. Já não existe decência e ninguém consegue fazer nada para parar esta destruição. A corrupção e os poderes elitistas são tão fortes que ninguém parece conseguir parar esta onda de roubos. O povo está mais oprimido do que nunca. Chegamos finalmente ao ponto de não retorno. Taxos, swaps, submarinos, bancos, roubos, desvios, dívida pública, corrupção, falsas premissas, má gestão. Ninguém desafia o sistema político podre e corrupto que escraviza as famílias portuguesas. Chega. Nós somos os 99%. Somos o povo, a liberdade e a justiça. Vamos acabar com esta pouca vergonha. O nosso sistema eleitoral impede que qualquer cidadão tenha lugar na democracia. É um sistema purista representativo que na Europa apenas Portugal e a Ucrânia usam. É um sistema que impede ao povo dar a sua voz, assim. Esta ferramenta opressora do governo será também a sua destruição. Estão em curso a operação Valkyria. Qual o plano? Nas próximas eleições legislativas. Não votes. Em vez disso, abstente, porque. Porque o voto em branco e o voto nulo servem para legitimar o sistema. Pesquisa sobre isso, estuda e acorda. Nós não somos contra políticos ou ideologias. Somos contra o sistema de listas representativas, não é democrático. Não é justo e não permite a liberdade. É devido a este sistema que a classe política faz o que lhe apetece. Já pensaram como seria uma democracia de pessoas e não de interesses partidários? Como seria bom os nossos filhos nascerem num país onde os governantes realmente ontassem pelo de mostrar de todos e não pelos interesses dos grandes grupos que controlam o dinheiro de Estado? Numa democracia direita não se extinguem partidos, sindicatos, associações, etc. Apenas passam a estar em pé de igualdade com uma mera associação de moradores de um canto ou qualquer de Portugal, os partidos deixam de ter o monopólio da governação, da contestação e do pensamento. Informa-te sobre isto, lê, estuda. Pensa e toma-te para decisão com consciência. No dia das legislativas não votes. Sai à rua exige a queda deste modelo de organização política e a condenação dos gatunos de Portugal. Vem para Lisboa. Vamos acampar em frente da Assembleia da República. A Deus derrubar-nos, traz a tua mochila, a tua máscara, o teu fernel e o teu cocktail para que a voz não doa. Prende os gatunos. Sabias que com uma abstenção superior a 50% nas legislativas todas as ordens emanadas dos órgãos de soberania são ilegais, que não têm legitimidade. Pelo que use dá força para repelir o poder político e as suas ordens é legitimado pelo artigo 21 da Constituição da República Portuguesa. Certamente que os ilegítimos governantes irão tentar tomar posse. Apelamos aos militares que defendam a pátria e o povo. Que se livrem do seu juramento de bandeiras e não deixem esses falsos eleitos tomar posse. Artigo 21. Direito de resistência. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Assim, caso os ilegítimos governantes tentem tomar posse, tomaremos a Assembleia da República. Ela é a nossa e não dos gatunos que há muito paqués em escadeiras. Portugal é do povo e nós somos a maioria. Não descansaremos até que o sistema eleitoral seja realmente democrático. Que todos os corruptos eleitorais estejam presos. Temos sede de justiça e esta é a nossa hora. Iremos acordar o fantasma do 25 de Abril de novo. Para que finalmente seja instaurada a liberdade no nosso país. Portugal é nosso, do povo. Não dos partidos, não dos bancos, não das elites. Não votas, não eleges gatunos. Não entregues mais dinheiro e direitos à classe de ladrões. Revolta-te, és um de nós. Tu és um anónimo, se não lutarmos contra esta vergonha pobre e corrupta. Os nossos filhos nascerão escravos. Acorda Portugal. Tu és anónimo, todos somos um. Somos Portugal, nação valente e imortal, unidos por um, divididos por zero. Nós somos anónimos, nós não perdelamos, nós não esquecemos. Esperem justiça. Legenda Adriana Zanotto